Gente, bom dia. Agora é terça-feira, dia 23 de fevereiro. Bom, vamos falar um minuto sobre pra vocês. Se desse, o caso Vigílio me deu uma cena triste, que está sem upload desde o ano passado. Então, daquele foi no dia 23 de fevereiro de 2020, um ano atrás. Um ano atrás, o canal Carlos Vigílio ficou sem upload neste domingo, no dia 23 de fevereiro. E o que aconteceu, né, por causa do que está sem futebol e está sem internet. Ele falou. Aí ele falou de estar sem futebol de tarde, mas porque não tem nada. Daquele ano passado, na casa do sítio do Liso. Após, eu fiquei sem upload, ficou sem upload, sem nada. Após, no dia 24 de fevereiro, ele fez upload. Depois, após, ele deu seu lugar, mas, no dia 23 de fevereiro, um ano atrás, ficou sem upload. Após, cena triste. Então, muito obrigado pra vocês. Um, muito obrigado. Feliz aniversário pelo dois anos do canal, Carlos Vigílio. Então, obrigado. Tchau.